Eu sou Luciana Rizzi Ribeiro, mais conhecida como Luciana Rizzi. Eu tenho 48 anos e moro numa cidade bem pequenininha do interior de São Paulo, chamada Alambarim. E é onde eu sou concursada como professora também. Professora de uma escola rural, uma escola bem pequena. E além disso, aos finais de semana, eu complemento a minha renda trabalhando na área de gastronomia, onde eu sou formada. E a pós-graduação que eu fiz em confeitaria e planificação, que é a minha segunda paixão. Então eu falo que eu tenho a minha casa e depois eu tenho mais dois lares, que é essa escola onde eu dou aula de manhã e a minha cozinha, onde tudo se transforma. Eu falo que é o meu laboratório. Então, eu conheci a Educar antes da pandemia, foi no ano de 2018, e eu conheci através da minha filha. Aí, quando ela abriu a plataforma, ela olhou e falou assim, nossa mãe, tem muita coisa aqui na sua área de gastronomia. Eu não era formada ainda dela, ela fez vários cursos de especialização. E no meio tempo aí, enquanto às vezes ela não estava usando, eu abria e ficava lá olhando alguns cursos de doce. Porque eu comecei a ver, tipo, nossa, mas... Eu não tenho hoje condições de começar a minha faculdade, mas com esses cursos eu posso começar. Então eu vi ali a oportunidade de iniciar o meu sonho. E aí depois eu ingressei na faculdade, me formei. Parti da minha formação de gastronomia, aí a coisa começou assim a deslanchar mesmo. Daí eu fiz a minha assinatura da Educar. Mais ou menos na quinta-feira, eu lanço na lista de transmissão o meu cardápio daquela semana. E aí as pessoas me fazem as encomendas. Eu faço no final de semana e trago na segunda-feira para fazer a entrega. E além disso, eu tenho os eventos, né? Então normalmente eu pego aí os doces para casamento, o batizado, o aniversário. Então eu trabalho sempre de sábado e domingo. E aí eu entrego na segunda-feira. A minha renda, ela é complementada em cerca de 40% do meu salário hoje em dia. Do que eu ganho dando aula, uns 40% vem aí da confeitaria a mais. Eu diria que a Educar é a porta de entrada para um novo negócio, para quem quer se profissionalizar. É uma plataforma muito fácil da gente estudar por ela, com material completo. Além das videoaulas, a gente tem todo o material apostilado. Na verdade, a Educar foi o início de um sonho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto